Música 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 Maurício Castezuma e Priscila Cardoso para trazer uma perspectiva mais externa das organizações sociais com a fala em lutas e organizações indígenas frente ao Estado Bom, agradeço a todos que vieram, é sempre bom trocar ideias, acho que a gente tem buscado incentivar isso e é muito importante a gente poder dialogar e fortalecer acho que essas discussões com base nos trabalhos que cada um vem desenvolvendo quando o Felipe sugeriu esse evento logo de cara eu já fiz essa sugestão pra ele que tivéssemos uma dupla política indigenista e política indígena porque eu acho que o meu trabalho principalmente, depois a Priscila vai complementar muito nessa linha vai muito nessa linha da política indígena porque assim quando a gente fala muito sobre indigenismo rondom setenistas e mesmo a coisa mais contemporânea são discussões muito interessantes e acho que a gente tem acho que é muito simplista cair naquela dualidade Estado fora de Estado o bonzinho ou o malzinho aquela história toda que a gente sabe que é muito inflada por diversos interesses agora é muito comum que a questão da política indígena não seja muito mostrada nem muito trabalhada porque evidentemente que há uma história já construída que está muito ligada a todo o processo colonial inclusive da colonialidade do saber da própria construção da ciência do trabalho da academia etc que coloca sempre essa questão da política indígena um pouco à margem das discussões que quando tem a ver com Estado parece que ganham outro status então acho que é interessante começar desse ponto de vista e fazendo essa observação da importância também da política indígena porque todo esse processo todo o processo colonial os índios também estavam lá os índios estavam lá eles também agiram eles também e tem uma coisa muito importante que eu sempre realço e às vezes as pessoas talvez não tenham essa ideia muito clara mas assim pense apenas nisso povos que claro tem sempre aquela discussão no Brasil ah mas a porcentagem é pequena grupos residuais e não sei o que mas só o fato de você ter a quantidade de povos que ainda tem interpelando o Estado como até hoje interpela esses caras fazem muita política gente se você não tem minimamente uma compreensão disso de que isso foi uma construção deles também não só e obviamente mais uma vez vamos entrar naquela coisa de que foi tudo feito por única exclusiva vontade e ação dos próprios indígenas claro que não alianças brigas formas de se circular dentro e fora da institucionalidade mas essa história do fora da institucionalidade também é muito importante porque sempre há uma certa preferência para falar das questões institucionais então acho que essa questão marcar muito fortemente primeiro essa questão da política indígena e aí tem o caso da Raposa do Sol é muito interessante que é o caso que eu estudo lá no Brasil que é o uso que os indígenas fazem do trabalho do Rondon quer dizer o Rondon com todas as questões que ele tem foi muito chave para a construção do argumento e do fortalecimento e das alianças políticas durante o processo de demarcação da Raposa do Sol para as lutas indígenas quer dizer é muito comum a gente também comentou com a Priscila você vai lá na Raposa e sempre tem alguém que fala meu avô participou das demarcações lá junto com o Rondon etc tem lá a foto tem os registros etc tem o facão e não sei o que quer dizer tem que ter uma construção dos próprios indígenas com relação com esse papel do Rondon então acho que isso é muito importante de se ver e também da gente tentar mostrar um pouco esse lado completo tem um texto classicíssimo da Manuela Carneiro da Cunha que tem aquele livro que é Marco que é História dos Índios no Brasil que tem logo uma abertura ela já faz essa distinção e é bem interessante a distinção que ela faz porque ela pega dois pontos que pra mim acho que são muito chave pra gente pensar primeiro é a questão do homem branco ela mostra como a leitura e a interpretação dos próprios indígenas do que era o homem branco quer dizer não necessariamente é sempre aquela leitura do tal do invasão descobrimento colonial quer dizer tem aquela leitura de que eles viam os brancos como uma espécie de mutação mas deles mesmos quer dizer e uma escolha deles não quererem ser brancos ou seja há toda uma construção por trás dessa relação que é muito interessante e também da própria coisa do contato que sempre tem aquela imagem da morte da peste não sei o que claro evidentemente mas assim também tem aquela coisa da escolha dos indígenas como sujeito nesse contato quer dizer eles próprios decidiram fazer o contato com algumas a partir de algumas questões acho isso muito importante pra gente pra gente pensar essa questão da política indigenista e política indígena e tentar abrir um pouco o leque dessa discussão justamente pra ver coisas muito interessantes por exemplo porque essas discussões parecem meio históricas parecem meio localizadas elas tem muito muito a ver com a forma como até hoje essas questões são tratadas basta ver que por exemplo o Rondon assim como ele é utilizado foi utilizado e continuou a ser utilizado pelo movimento indígena pelas lutas indígenas como uma forma de garantia de reconhecimento dos direitos à terra também foi utilizado por exemplo pelo Augusto Botelho que era o senador que queria fazer a demarcação em ilhas com a seguinte justificativa que Rondon em 27 já tinha feito a integração então já era todo mundo já era branco e a chegada do Rondon já comprovava um pouco isso então é interessante essa coisa de como os flancos ficam abertos especialmente a questão da colonialidade eu acho que também é uma questão que a gente trabalha muito aqui no SES acho que a gente precisa sempre buscar um pouquinho a mais nessa discussão de colonialidade porque é impressionante a continuidade desse tipo de utilização e até isso quer dizer até formas de usos contraditórios de uma mesma e a força que isso tem para determinadas discussões então nesse texto da Manuela também ela faz aquela referência que também é muito clássica e muita gente já ouviu que é do Warhagen o Warhagen na lápide dele a definição dele é o pai da história do Brasil quer dizer é um dos primeiros caras que escreveu um pilou uma história do Brasil concreta tem uma história super cheia de idas e vindas nasceu no Brasil filho de uma portuguesa e de um alemão engenheiro alemão que trabalhava na fábrica de ferro veio estudar aqui em Portugal tem uma passagem aqui nessa questão já militar ele acaba entrando em algumas iniciativas nessa área militar e volta para o Brasil para dirigir o IHGB que é o Instituto Histórico de Geografia do Brasil que é uma espécie é muito interessante também que essa é outra relação bem importante de se fazer quer dizer assim tanto a SPI quanto depois a FUNAI um conjunto de outros órgãos do Estado e não também fora do Estado da construção dessas imagens então acho que isso também é uma coisa muito importante de a gente levar em conta e ele tem uma na história do Brasil ele faz aquela afirmação clássica que até hoje é muito rebatida a gente ressoa muito que é dos indígenas dos tais povos na infância não há história só há etnografia que é bem essa quer dizer reflete muito dessas questões da retirada do caráter de sujeito dos indígenas e a importância sempre de reforçar isso bom no caso específico da Raposa voltando a isso já tentando fazer uma ponte para passar a bola para a Priscila como eu estava dizendo Rondon tem essa participação lá em 27 quer dizer ele tem até um episódio interessante que é importante de se tratar que é uma das denúncias que Rondon faz quando vai lá é que há muita violência com relação aos indígenas aos povos indígenas locais e há uma onda de migração para a Guiana justamente para os povos tentarem fugir um pouco do Brasil por causa da mão muito pesada dos fazendeiros locais inclusive ele faz aquela discussão clássica também que é tentar tirar a pecha de povos indígenas como risco à integridade nacional ele fala justamente o oposto que justamente são os povos indígenas que garantem e garantem a fronteira toda a discussão sobre que tem um livro clássico também da Nádia Farage que é das muralhas do sertão quer dizer de certa forma essa política foi utilizada claramente como uma forma de garantia do território então todo esse processo ele tem essa coisa é muito importante enfatizar essa coisa do uso e da forma como os próprios indígenas vão se organizando com base nesses episódios históricos e nessas relações com o Estado para construir garantir os seus direitos então o meu próprio projeto de tese de certa forma faz um pouco esse trajeto porque eu comecei muito na linha da discussão sobre a relação entre as comunidades indígenas e o Estado um pouco nessa coisa dos jogos e das negociações das interpelações entre ambos recíprocas etc mas quando eu fui para o campo nos dois lugares tanto na Bolívia quanto no Brasil o que ficou muito forte para mim nesses trabalhos de campo é o protagonismo indígena sem dúvida porque o caso da Raposa Serra do Sol talvez seja um dos mais clássicos um território totalmente ocupado já por várias ondas de econômicas desde a fazenda inclusive que era a fazenda nacional que era gerida pelo SPI ou seja o SPI na verdade era um braço do que hoje é um agronegócio no fundo era basicamente isso e isso também passou isso até Rondon aceitava vamos falar bem por aí exatamente porque estava nessa linha da assimilação e tal mas então toda a construção que vai sendo feita a partir da organização entre eles mesmo claro com a ajuda de parte da igreja com a ajuda de ONGs com uma série de alianças não é uma coisa isolada mas eu acho que essa essa história ela é muito evidencia muito o protagonismo indígena e foi a decisão e uma organização e uma política indígena que permitiu que a Raposa Serra do Sol fosse demarcada em área contínua é evidentemente que tem uma série de questões ainda suspensas isso não é o fim de nada aliás essa é uma coisa que os povos indígenas trabalham lá com que eles trabalham de uma forma assim muito sábia que é a coisa das temporalidades como você se manter firme e forte numa luta durante décadas sem esmorecer qual tipo de gestão e de organização interna é necessária para manter uma luta dessas é preciso ter uma compreensão muito sofisticada e muito acho de fôlego de visão que até o nosso cânone de ação política que é muito baseada na ciência política mais tradicional tem dificuldade de ver então toda campanha que eles fizeram internamente união entre povos que nem sempre eram muito amigos historicamente quer dizer não tinha muita relação próxima mas que foram construindo pontes de relacionamento então acho que essa história e agora já passo um pouco a bola para a Priscila ela tem uma espécie de materialização bem interessante que do meu ponto de vista das coisas que eu venho trabalhando é por exemplo o Instituto Isquirã que a Priscila vai falar mais um pouco mas eu acho que junta todas essas coisas junta essa questão do protagonismo indígena junta essa questão também da forma como trabalhar o Estado quer dizer nem sempre o Estado tem que ganhar todas e o Estado tem que ser sempre ele impondo coisas para os povos indígenas de vez em quando os povos indígenas com a sua forma de fazer política conseguem eu acho e acho que essa é um pouco uma linha que eu tenho trabalhado conseguem também algumas conquistas interessantes então acho que a iniciativa do Isquirã é um pouco a tradução mais concreta dessas questões e dessa relação entre política indígena e política indigenista que a gente queria trazer para todos que a gente que a gente tem que ter tem que ter